Ouvir o amor Criado da glória Criado da teu louvor Criado da glória Com tudo que há em mim Criado da glória Criado pra teu louvor Criado na glória Com tudo que há em mim Há um propósito em mim Estou aqui só pra dar louvor Há um propósito em mim Estou aqui só pra dar louvor Criado pra glória Criado pra teu louvor Criado pra glória Com tudo que há em mim Criado pra glória Criado pra teu louvor Criado pra glória Com tudo que há em mim Há um propósito em mim Há um propósito em mim Há um propósito em mim Criado pra glória Criado pra glória Obrigado, que adora Obrigado, que adora Obrigado, que adora Contudo a Ele Obrigado, que adora Obrigado, que adora Obrigado, que adora Contudo a Ele Talvez você não tenha entendido ainda o propósito de você estar aqui essa noite Você foi chamado pra algo muito maior Que vai além de você Vai além das suas possibilidades E é pra isso que você foi chamado Você foi chamado porque o Senhor tem algo maior do que você pode imaginar Vai além do que os seus braços podem alcançar Vai além do que suas pernas podem enxergar Você foi chamado pra ser maior do que você pode imaginar Então se você acredita nisso Levante suas mãos e diga que você se entende Ao chamado do Senhor Jesus Se entende o propósito de quem tem a sua vida Se entende o que é bendito E perdão, que nem tão mal Enfesa Já sei o dia De novo a trece Enfesa Respeita, Deus é o Senhor Respeita, Deus é o Senhor Nos assentos e adornos de outro amor Respeita, Deus é o Senhor Respeita, Deus é o Senhor Respeita, Deus é o Senhor Amém, amém Ao propósito em mim Estou aqui só pra dar Estou, ao propósito em mim Estou aqui só pra dar Ao propósito em mim Estou aqui só pra dar Ao propósito em mim Estou aqui só pra dar Ao propósito em mim Estou aqui só pra dar Amém 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 Amém